Hashtag sexta-feira, sua linda! Agora em definitivo, Ronda Forte Seasa, na Avenida Doutor Gastão Vidigal 2351, abrindo o ano, com a Lari aqui à frente esperando você, pronta para receber a sua família no 38383000. E o meu parceiro aqui de sexta-feira, vamos dar um salve aqui, deixa eu encostar aí. E aí, meu irmão, feliz ano novo, vamos acelerar forte. E aqui é o seguinte, hoje eu sei que quem precisa de Ronda Zero, numa condição espetacular, as últimas duas unidades de carros blindados, a pronta entrega é hoje. E tem mais um detalhe, Tiagão, preço antigo. Carro novo, preço antigo e tem outro detalhe, nós vamos entregar o carro já para você que está assistindo, você que está conectado com a gente, com o IPVA 2023. Pago. E? Pago. Documentação grátis. E outro detalhe, não é IPVA primeira parcela não. É integral. Então, se liga, porque hoje tudo que a gente vai anunciar, IPVA integral. IPVA grátis. Pago. Pago no Semi Novo. Emplacamento do Zero e transferência do Semi Novo. Transferência do Semi Novo. É isso aí. A gente já começou, nem esperou, nem Black Friday. Já é abril ano, pé no porão. Primeira live do ano, então, a você que chega, a você que se conecta a primeira vez com a gente, seja bem-vindo, se inscreve no canal e ativa o sininho. E que este 2023 seja o ano de turnkey, de virar a chave do seu novo, do seu seminovo. De fazer o melhor negócio para você e para a sua família. E fica conectado, porque durante o vídeo, eu quero falar de algumas condições que essa semana surge, até por ser a abertura do ano. Vem todas aquelas questões, né? De IPVA, de IPTU, das rematrículas, dos kits das famílias que tem que colocar as crianças na escola e comprar material. Então, fica com a gente aí, porque tem uma solução que nós vamos falar na, eu diria que linha de seminovos em relação ao seu carro. Aqui na Ronda Forte, Ciasa, você vai pagar todo tipo de imposto. A IPTU, imposto da casa, da escola. IPVA, não. Pegou o dica? Todo I, você vai pagar. O IPVA, não vai. O IPVA, não. Vem para cá que você vai... IPVA, você não paga. Vamos lá. E olha, não esquece, hein? Duas primeiras... As duas primeiras ofertas, as duas primeiras condições, tratam-se, então, de carros blindados. Pronta entrega. Pronta entrega. O famoso pagou, levou, né, Thiago? É, que é uma dificuldade para esse perfil, porque aqui você tem que, geralmente, encomendar o carro, comprar, nós estamos falando de um carro zero, e esperar o processo fabril, né, a confecção da blindagem para ter na tua garagem. Aqui, eu estou girando em dois modelos 0KM, ok? As duas últimas peças e as duas últimas oportunidades. Ambos, um no preto cristal, esse que você tem no seu visual, e depois lá, o cinza bário, a cor mais emplacada do ano. Ambos na versão Turing, aquela que já traz Honda Sensing, novo motor, injeção direta, 126 cavalos, tecnologia em prol da segurança, e segurança na blindagem em prol da sua vida e da sua família. É isso aí. Rogério, o melhor está contigo, irmão. Preço, aqui a gente vai falar no blindado, Tiagão, com IPVA grátis, emplacamento, preço antigo do carro e preço antigo da blindagem. Tem outro, reajuste de blindagem aqui, você não vai ter nesses prontos de entrega. Falar do preço desses carros, Tiagão, imbatível, esses dois blindados, prontos de entrega, preço antigo de blindagem, preço antigo de carro, 1,87, 900, Tiagão. E lembrando, nós estamos falando de carros que é o clássico, pagou, levou, faz o Pix, reserva o carro e já era. Lembrando que aqui é tudo integrado, a garantia do seu carro e a garantia da blindagem integrada. Assistida pelo Grupo Daruja. Assistida pelo Grupo Daruja, então vem. E lembra que isso aqui vale para todo o Brasil. Repita o preço. 1,87, 900, Tiagão. 1,87, 900. Tá aí, ó. IPVA integral, emplacamento, vem para cá, vem para a Honda Forte. Só não demora, hein, não demora, não demora. Segurança. Vamos que vamos. Agora vamos falar de new HR-V. Bora. Você tem o carro para test drive, você tem como que está a programação de janeiro? Tiagão, tem test drive dos motores aspirados, tem test drive da turbo. Tá. Eu tenho, eu tenho, alguma coisa ainda pronta e entrega, pouca coisa, 3 unidades. Opa. Preço antigo da HR-V. Tiagão, preço sem reajuste. Tem ou não tem, Fabião? Sim. Preço sem reajuste. Sem reajuste. Só vim para cá. Vem aqui para a Honda que você vai ver só. Tá aí, ó. É isso aí. Preço sem reajuste. Opa, vamos lá. Não fica nervoso, não derruba a placa não. Vamos que vamos. É a mostratura, hein, Tiagão. Tá aí, ó. Vamos dar um 360. Aqui, configuração new HR-V, configuração, a gente tem aqui aspirado e turbo. As grades que são horizontais são das versões aspiradas. As grades que são em colmeia, que são hexagonais e que tem o heartbeat, são das versões turbo. Beleza, galera? Tá aí no visual para vocês, aspirado EXL. E aqui, a versão turbeta com o caracol da felicidade pronto para você. Ah, quero testar os carros. Vem aqui, testa e anda porque os dois estão à disposição. Vamos que vamos. Vamos falar de seminovos. Afinal de contas, a gente abre o ano. É ano novo, carro novo. Primeiro festival que a gente traz de japonês. Então, eu já vou logo aqui, ó, para um trio de HR-Vs. Tá procurando HR-V? Escolhe a cor. Cinza Barion ou o branco pronto para você. Essa primeira que está na tela para a gente é a última... Aqui é uma EXL, Tiagão? É uma EXL, então, é a última versão aspirada topo, certo? Certo. Essa aqui já traz sensor dianteiro, sensor traseiro, projetor e aqui vocês já estão vendo aí, filho. Os caras nem esperam. Os caras aqui não esperam. Já meteram logo um adesivão no para-brisa. IPVA grátis. Mas é importante frisar, Tiagão, porque tem muito somebody love por aí. Aqui é IPVA integral, não é a primeirinha não, viu? Ah, não? Ou não. Aí no mercado os caras falam IPVA grátis, quando você chega lá é só a primeira. Dividido em cinco, só a primeira. Aqui é a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. É tudo, é integral. Aí, ó, aqui não tem conversa fiada não, o papo é reto. Não tem somebody love não. Não tem somebody love, vem que vem. Bom, girando no carro, a gente fala um pouco sobre essa entrega. Essa aqui, galera, é a versão topo, então já traz câmera de ré, sensor traseiro e dianteiro, integrado à multimídia. Aqui a gente vem com 17 polegadas e aquela suspensão clássica. Lá na frente, Mac Pearson e aqui, o multibraço, o multilink traseiro. Beleza? Vamos agora para a interna. Essa está toda assessorizada com calha, window film, protetor lateral e também os bodypacks na proteção dos para-choques dianteiro. As versões topo já vão te entregar sidebags, frontbags e também cortina bags nas colunas dianteiras, ok? Ali você tem uma multimídia com 7 polegadas, conectividade ao seu celular e espelhamento também, exclusivo na versão EX-L. Ar-condicionado digital, câmbio CVT com 7 velocidades, aletas da felicidade e piloto automático, comandos de voz e gerenciamento da multimídia no volante, ok? Todos os vidros elétricos e essa também traz uma particularidade que é o rebatimento dos seus retrovisores nas vagas mais apertadinhas. O que não vai ficar apertado é o seu bolso. Fala aí, Rogerinho. Tiagão, aqui se falar de preço, a gente fala de 4, 4 mil abaixo da tabela FIP. 4 mil abaixo da tabela FIP. 117,900, a gente fala de um carro com 57 mil km. Tá aí, ó. Impecável, Tiagão. Olha o carro. O carro é impecável. Lindo, lindo, lindo. Pode vir. Então não demora, aproveita o preço e acelera pra cá. Avenida Doutor Gastão Vidial, 2351, o telefone é o 3838-3000. Agora, você não quer a versão EX-L 20? Você quer a última geração da EX-L? Tivemos aqui um update. É, nesse último ano, a versão EX-L incorporou assinatura em DRL no bloco com o bloco em LED. Lá você já tinha a assinatura, mas o bloco halógeno, com projetor, um canhão. Aqui não. Todo ele LED. LED no alto, baixo, LED no DRL e também LED nos 5 blocos cúbicos menores no seu farol auxiliar. Sensor dianteiro e também tivemos mais um update. as rodas vêm com uma configuração nova. Calçado aqui nos Michelin Green X, você vai ter 17 polegadas e esse visual preto e prata. Aqui, toda assessorizada, padrão Honda, já com calha, com protetor lateral e aqui, a mesma integração traseira. Sensor e mais câmera de ré. E essa ainda tem um body pack aqui, uma proteção acoplada ao seu para-choque. para evitar aquele vizinho ou aquela paradinha no shopping extra que a galera dá uma encostada. Vamos dar uma conferida na interna? Cola com a gente aí. E olha esse visual. Tudo elétrico, vidros elétricos, retrovisor elétrico, sistema de rebatimento. Aqui, já tem um sistema que desabilita o sensor de estacionamento dianteiro, controle de tração e regulagem dos faróis, altura dos faróis. Aqui você já, comandos de voz, já tem cruise control, limitador de velocidade 7 polegadas e aquela mesma configuração, ar-condicionado digital, câmbio automático CVT com 7 velocidades. E aqui, bancos em couro, sidebags, duplo frontbag e mais dois airbags de cortina também. Exclusivo na versão EXL. Olha o LED aí, brilhante, lindo e maravilhoso em toda a extensão, desde o auxiliar, passando pelos blocos alto e baixo, mais o DRL. Full LED, iluminação. Agora o que vai ficar full é a sua garagem com esta joia. Fala aí, Rogerinho. Tiagão, aqui a gente fala de 25 mil km, 25 mil km apenas, apenas 25 mil km para 135,9. 135,9. É preço, hein? Está em dúvida entre 20 e 21? Vem para cá, anda nas duas, testa as duas e avalia as duas. Vamos agora fazer a primeira geração no último facelift. Aqui foi a última configuração desta geração. Depois a gente já vem para esse padrão aqui, beleza? Então essa aqui é uma 2018 na versão EX, é isso? LX, essa é de entrada. Galera, é o modelo de entrada, primeira no catálogo, cinza barrio, então ela traz farol halógeno, sem o auxiliar e as 17 polegadas clássicas aqui também calçado no Sprimacy 3. Lindo e maravilhoso. Historicamente, essa aqui é a cor mais emplacada na linha Honda para todo o seu mix. Então se você olhar, muito provavelmente nas ruas desse Brasilzão afora, essa aqui é a cor que você vai ter. Bom, configuração do 18, iluminação incandescente em todo o bloco traseiro. Em todas as três, galera, a gente tem o Magic City, a abertura da porta traseira na coluna C, todos os vidros elétricos e essa traz bancos em tecido com elevação, seja ela vertical ou se você preferir, em uma única descida horizontal. Também na proporção 80-20 ou 70-30 se você assim preferir. Versão de acesso, mas já muito, 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 muito bem equipada de série. Vou mostrar para vocês o que ela entrega de série. Todos os vidros com auto-subida e descida elétrica, sistema de retrovisor elétrico, trava de vidros e porta-puxador cromado, controle de tração, direção elétrica, ok? Aqui você tem os comandos para o seu celular e aqui você tem uma tela. Essa tela é esta conectada ao seu celular com atendimento das suas ligações aqui. Conectada via cabo na parte inferior do cluster e na parte superior aqui o manche e o câmbio com sete velocidades e o modo S e também a transmissão se você quiser aqui reduzida no modo low. Beleza? Brake hold, freio de mão, eletrônico, descanso de braço e os bancos em tecido. Você gostou? Se prepara porque o melhor está com ele. Rogerinho, vamos lá. Caim e preço. Aqui quilometragem não rodou 10 mil no ano, Tiagão. Aqui a gente fala de 49 mil caim. Ui? Não rodou 10 mil no ano, Tiagão. Não fazia revisão por KM sim anual porque não vencia o KM no ano, Tiagão. Top demais. Aqui quando a gente fala eu quero comprar um HIV não quero gastar 100K. Vem pra cá. É 98,900. Está aí, 98. Lembrando IPVA integral 2023. É isso aí. Pago e transferido aí a você. Não demora não, vem pra cá 38, 38, 3000 e vamos que vamos porque agora é festival de W. Eu vou trazer duas. a gente vem com mesma configuração de ano 18,18 a branca e também aqui o prata Platinum. Bom, falei algumas vezes mas se você estiver chegando agora no canal bem-vindo. Eu gosto muito do setup da Honda nesse carro. Rogerinho, faz uma gentileza. Vamos abrir o capô e mostrar o cofre pra galera porque aqui temos algumas peculiaridades. A primeira delas é que todo o sistema de suspensão da linha W diferente dos outros modelos da gama todo ele é hidráulico é banhado a óleo todos os coxins aqui ó de suspensão dianteira e trazer os amortecedores são amortecedores banhados a óleo. Então você não tem aquele final de curso aquele clássico em São Paulo batido aquele solavanco nos batentes do seu sistema de suspensão nos seus amortecedores. Outra particularidade aqui o clássico IV-TEC comando variável aqui o bloco em alumínio aqui a gente vem com uma configuração de 116 cavalinhos de potência e um câmbio CVT de 7 velocidades. Outra particularidade é que também os coxins de motor e câmbio são banhados a óleo da mesma forma ele não vibra ele não transfere ao habitáculo lá pra parte interna aqueles ruídos clássicos das transmissões que não são banhadas a óleo. Então eu acho isso super positivo. Outra eu acho que grande diferença se você comparar com os outros modelos da gama ele tem um lift aqui ele tem 40mm a mais ele tem 4cm ele tem um bodypack em toda a extensão do carro e isso protege muito você não faz ideia do como isso faz diferença nos modelos que não o tem porque quando tem um contato ele acontece primeiro aqui e são aqueles contatos do dia a dia de manobrar de parar de esterçado shopping da academia da garagem enfim e quando a gente vem para os outros modelos que não o tem você tem uma exposição maior spoiler lateral spoiler traseiro spoiler dianteiro o mesmo sistema os Magic Cities você também tem aqui então esse carro ele traz a Honda leva o seu tanque de combustível lá pra frente pra que você tenha a possibilidade desse deslocamento e mais de mil litros em capacidade na configuração interna lembra do HR-V que eu mostrei aqui você também tem seja ele vertical ou ele horizontal ou se você quiser um vertical e um horizontal também pode muito legal né vamos lá pra frente se liga porque tá só começando cara eu acho muito bacana toda a área em vidraçada aqui toda a parte dos vidros com alto subida e descida pra motorista e pra motorista perdão aqui a gente vem com umas bananinhas mais proeminentes mais laterais que protegem melhor e te vestem muito bem outra coisa legal são aqueles vigias laterais do lado esquerdo e direito que te dão um campo visual naquelas partes que geralmente a sua acuidade é menor nos cantinhos esquerdo e direito aqui pra você resfriar o seu líquido deixar sua garrafinha ali gelando direção elétrica super progressiva comandos de telefonia aqui piloto automático cruise control tela de 7 polegadas e um câmbio automático com transmissão continuamente variável CVT muita gente me perguntou nos comentários sobre o rack da Honda sim ele é funcional vocês estão vendo que tem dois pinos ali ó olha lá ó esses dois pinos vão receber as barras longitudinais com capacidade de até 50 kg Rogerinho ou seja pode pôr sua bike pode pôr a bike pode colocar talvez aquele jet bag pegue em cima aquele rolê que você ia fazer com as malas da família de repente por roupa por coisas que vão ocupar espaço no porta-malas sobe ali já era Rogerinho as duas são exatamente iguais isso há uma similaridade até na versão na KM na KM é a mesma versão absolutamente a mesma versão aqui a gente fala das intermediárias da EX top tá certo 18 aqui a gente fala de 56 mil KM aqui a gente fala de 60 ou seja só vem escolher a cor aí sim preço 84,900 Tiagão 84,900 e aqui 84,900 não na verdade é o contrário é aqui 84,900 e aqui 84,900 é metade piadinha tá bugando velhinho aqui ó escolhe a sua branco ou prata platino e vem faz o Nidunitê e escolhe aí família seguindo aqui ainda na gama Honda trazendo esta joia cara adoro e hoje são dois tá eu vou trazer este é dobradinha de fit e são dois branquinhos também esse aqui é um 2020 cara bem legal acho que essa aqui é uma versão EX intermediária tá aí ó EX os motores são todos iguais galera 116 cavalos 1.6 litros 16 quilinhos de torque com um câmbio CVT de 7 aqui a gente tem algumas mudanças a altura diminui então os 40 milímetros aqui a gente já vem com iluminação a loja na superior a loja no auxiliar e o DRL iluminação de posicionamento a sua luz diurna em LED 16 polegadas bem filetada eu gosto do visual maçanetas e retrovisor na cor do veículo retrovisor também com repetidor de seta bom falando ainda no sistema Magic City como toda esta alta gama não seria diferente na fitizeira lá eu mostrei o vertical e aqui a gente tem o horizontal essa configuração já te entrega bancos em couro a versão EX tinha isso como eu acho que um acessório a época certo Rogério? certo e aqui já instalado para você todos os vidros elétricos com alto subida e descida de motorista e passageiro aqui elétricos para o banco elétrico traseiro também e aqui o sistema de retrovisor elétrico também outra coisa legal cara que eu gosto nessa ele já te entrega as configurações das aletas da felicidade você tem aí as trocas mesmo sendo um câmbio continuamente variável na mão bom piloto automático cruise control comandos de voz 7 polegadas e mais ar condicionado digital aqui você tem duplo airbag dianteiro mais duplo sidebag para motorista e passageiro você quer ouvir o melhor? tá com ele manda aí Rogerinho Tiagão vamos falar de KM aqui a gente fala de 29 mil KM Tiagão sempre lembrando 29 mil KM baixo sempre lembrando que os carros único dono as revisões feitas dentro da concessionária lembrando que não pegamos carro com qualquer tipo de apontamento no laudo laudo mil por cento aprovado mil por cento esse é um compromisso galera garantia de procedência sabe por que? uma boa compra é uma boa venda e uma boa compra é uma boa recompra já que aqui na casa tem-se a cultura de todos os seminovos vendidos a você tem tem a possibilidade de recompra garantida uma proporção muito grande de clientes compra conosco depois vem troca conosco top demais credibilidade isso aí falou tudo falou tudo vamos agora preço a gente vai falar de quanto? 91 e 900 Tiagão e a quilometragem 91 29 mil 29 mil aqui eu vou falar então de dois caracóis da felicidade que fazem o meu coração bater mais forte um deles em uma geração a primeira disponível no Brasil com os motores 1.4 litros na gama dos seus 150 cavalinhos de potência 25 quilinhos de torque um carro legal disponível eu falo que acessível para quem quer ter um germânico e não quer gastar 100 mil reais pensei em ter o Audi não quero gastar 100k quero gastar bem menos quer gastar na casa de 79 esse aqui vai ser seu próximo carro mas eu vou deixar o preço é só um spoiler para o Rogerinho deixa eu girar no carro que meu é lindo lindo bom esse aqui é o A1 a gente sabe que esses motores esse powertrain na linha de downscaling downsizing é a tendência global e é o futuro cada vez motores menores aqui turbo alimentado com uma injeção bem direta bem objetiva aqui a Volkswagen a Audi e todos os germânicos utilizam a mesma configuração tá galera esses são motores de uma geração nova com uma configuração de uso legal que te entrega potência disposição um carro gostoso para tocar e ao mesmo tempo econômico e o acabamento e o padrão aqui Audi olha que legal aqui é um 2 mais 2 tá galera então você vê que ele só tem aqui ó dois lugares com um cinto e mais o porta copos ao centro esse aqui eu vou falar é para quem realmente está disponível no mercado para sair naquela maldade na sexta-feira eita nós vamos lá Keyless Entry Go todos os vidros elétricos direção elétrica olha isso 44 mil meu Deus do céu tem um sistema aqui de entretenimento da Audi eu acho muito bacana isso também porque você ativa ele o sistema multimídia da Audi por aqui e ele eleva aquela telinha central já vou mostrar para vocês e ali está feita a tua playlist cara eu gosto muito trem aqui ainda S-Line um câmbio automático com um conversor de torque aqui a tela flutuante você apertou ela subiu você apertou ela recolheu fechou? bom eu falei que era bem abaixo de 100 vou deixar a melhor parte para o Rogerinho cara legal demais divertido e um visual icônico manda aí Tiagão aqui a gente fala de 79,900 no preço e a gente fala de 44 mil km 44 mil apenas 79,900 é novo Tiagão chama bebê é novo esse aqui lá da família Ruris cara Civicera G10 configuração turbo alimentada essa é uma configuração do Coupé a última geração do Civic SI disponível no Brasil esse carro ele tem um único dono baixíssima quilometragem e um setup muito 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 legal câmbio mecânico de 6 velocidades aqui a gente vem na configuração do Blue Earth aquele motorzão clássico de 1.5 litros com turbo e um setup aqui de 190 cavalos eu gosto bastante cara esse carro teve inclusive o seu sistema de escape traseiro desenhado pelo antigo proprietário ele desenhou e fez todo no inox muito legal bom quero comprar o carro como é que eu faço vem pra cá 3838 3838 38000 vem pra cá vem ver o carro Tiago aqui é estado de zero aqui é estado de zero sem medo de rar o dono é o mais zero é nosso cliente antigo muito cuidadoso zeloso na melhor acepção da palavra chato com o carro cuidava do carro aqui é ar de zero sabe o que ele falou pra mim? sabe o que ele falou pra mim? ar de zero ele falou assim Tiago neste aqui só andamos eu e a minha amada esposa é isso e sabe o que mais? ele falou eu só vou trocar porque eu tenho uma missão nesta vida que é ter o meu primeiro Type R no Brasil é então por isso que ele está aí à disposição pra vocês então top demais galera você quer conhecer o carro? eu queria ver o laudo eu queria ver o carro eu queria entender disso que vocês estão falando de um zero emplacado ali vem ver de um semi novo no estado de zero essa é a definição é quase um zero emplacado é isso aí agora assim como eu falei que ia fechar o festival de japonês vem pra cá porque tem mais dois eu quero primeiro falar do Honda 2017 na versão DX isso esse era o modelo em 17 de entrada total e eu vou te falar olha o que a Honda já embarca no seu modelo de entrada mesmo motor 1.5 aqui 116 cavalinhas de potência aqui te entrega os 16 quilos de torque as rodas de liga leve aqui o mesmo o Magic City também está à disposição prontinho já está sensorizado sensor traseiro e olha lá dentro um sistema de mídia OIM original Honda cara que já vem com conectividade ao seu celular top demais Rogério Tiagão aqui Tiagão é importante frisar que esse DX esse DX tem roda e som é então configuração não vinha de LX DX não vinha som não vinha roda alguns anos esse tem roda e som então quando vê o EX é um EX meio LXado é pode crer vem pra cá aqui a gente fala de 72,9 Tiagão no preço top 80 mil km carro conservadíssimo único dono também cliente nosso faz a mesma escala de ano e quilometragem você vai ver que rodou pouquíssimo é isso aí e pra fechar o festival de japoneses olha aí o que a gente traz top demais ó aqui galera é Kicks na configuração Advantage Advance perdão Advantage é Chevrolet essa aqui é a configuração Advance mesmo setup tá galera 1.6 114 cavalinhos duplo comando variável na admissão e no escape rodas de 17 polegadas 430 litros de capacidade de mala aqui laser entry goal esse carro é top hein cara já tá protegido CVTzão CVTzão de 7 velocidades original é tudo elétrico show ó cara muito bacana multifuncionalidade do volante multimídia carro é maravilhoso meu esse carro é bem legal é não à toa eu falo assim que é um japonês pelo outro né se a gente parar pra pensar essa aqui é a analogia vocês vão ver eu vou deixar a quilometragem pro Rogerinho que são as famílias trazendo o seu japonês e trocando por outro Rogerinho você aqui pegou um HR-V comigo esse carro entrou comigo Tiagão top o Anderson abração Anderson aí sim é é legal isso né carro novo zero é isso até a família que comprou a carrega e é depoimento dele ele quando ele veio comprar ele queria já HR-V agora ele trocou com a HR-V comigo ele queria e não achou no mercado não tinha a Semi Nova naquela época que ficou escasso mas agora realizou o desejo que era comprar a HR-V qualidade do carro também impecável tá bom aqui a gente fala de 27 mil km Tiagão nova 2022 27 mil km nova 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 e preço 113,9 113,9 você que gostou galera não esquece a sua disposição 38383000 liga manda o zap e acelera eu falei que tava encerrando o festival de japas mas tem mais alguma coisa segura aí antes do japa eu queria falar de dois carros que na minha concepção aqui muito mais novo muito mais moderno as plataformas que vem em códigos agora lá acho que é MBQ é uma plataforma modular falando lá de Polo Polo Virtus os carros novos dessa plataforma nova da Volkswagen substituiu a antiga PQ24 lá que a gente tinha de Gol Voyage que era até mais antiga na construção do carro e modernizou demais então ali é custo-benefício Comfortline e aqui vai pensa no seguinte você que tem um carro hoje mecânico tá você que tem um carro de ano 2007 2008 2009 2010 2011 e fala assim cara meu carro é bacana mas eu queria fazer um upgrade aqui quando eu falo de Renault eu tô falando de Renault barra Nissan tá são marcas com irmãs a gente tem um motor que te entrega 112 cavalos se a gente parar pra pensar ele tá muito muito páreo até o mais moderno aqui tá aqui a gente vai ter 126 lá vai ter 116 lá 114 112 cavalos com 14.5 quilos de torque e um câmbio automático com conversor de torque olha que legal aqui você tem 18 centímetros do solo você tem um carro com 2 metros e 59 de entre-eixos que seriam entre-eixos hoje de um sedã certo esse lift essa elevação o bodypack que protege toda a extensão spoiler dianteiro spoiler traseiro eles chamam de skis lá na Renault máscara negra à frente um tanque literalmente um tanque de guerra e aqui o visual aventureiro elevado retrovisor na cor do veículo assinatura stepway barra no teto funcional de 50 quilos com aerofólio integrado também máscara negra no farol traseiro 320 litros sabe o que cabe no Renegade? é o que você tem aqui mano olha lá olha lá e já está prontinho deixamos de propósito é legal mostrar isso aqui levanta aqui eu queria mostrar uma outra coisa eu queria mostrar isso aqui cara olha eu falo assim ué mas cadê não tem step essas configurações da Renault até para otimizar o espaço faz com que você tenha 320 litros de mala não faça aquele porta malas rebaixado utilize a altura e o step fica aqui olha top demais né meu bem legal bom rodas de 16 polegadas certo e lá dentro olha que bacana vou mostrar aqui para vocês a gente falou em 2,59 olha a distribuição cara olha o que a Renault entrega vidros elétricos aqui a detalhezinha black piano bancos em couro com os press pontos em vermelho e vocês vão ver que esse mesmo acabamento em vermelho vai lá na frente eu vou já te mostrar aonde ele entra ó vem aqui comigo dá um ar de esportividade mano dá e é legal né fica um acabamento diferente olha o black piano em toda a extensão todos os vidros elétricos aqui para quem tem criança trava de vidros também soleirinha stepway o couro com os press pontos vermelhos as cabeceiras também vermelho o volante revestido em couro e olha o painel ele tem a assinatura stepway aqui ó e vem com as molduras vermelho já traz o midianave o que é o midianave você que vai pegar a estrada o navegador satelital e aqui galera câmbio automático até se você quiser com as trocas no modo manual cara então pense assim meu você vai ter tudo que você tudo que você pode imaginar em um carro automático top talvez até pagando menos que um popular de entrada Tiagão você falou uma coisa bem importante cliente tem um manual quer migrar para um automático mas ele fala meu eu tenho um desejo de ter automático mas não quero gastar muito queria um carrinho até 50k tem aí um automático até 50 mil tá aqui Tiagão aqui a gente vai pedir 43 e 900 43 e 900 Tiagão tá aí ó carrinho com 70 mil km quanto? 70 mil gente é 2013 faça a conta divide um ano pelo outro não chega a 9 mil anos Pois é e eu perguntei aqui falei e aí cara mas entrou na troca entrou na troca entrou na troca de New City isso aí galera falando de custo-benefício agora eu vou para esse aqui ó 1.0 downsizing more né aquela configuração de entrada nos motores 1.0 litros e na versão intermediária esse aqui é um comfort line já vai trazer freios a disco dianteiro e traseiro esse aqui ó já está inclusive com as rodas que é um acessório no black piano aqui assinatura 200 TSI refere-se aos 20 quilos de torque aqui chegamos acho que a 26 126 cavalinhos de potência e aqui galera também excelente distribuição ó airbags laterais frontais tá vendo aí top cara ó mas é demais hein e os bancos em couro meu eu curto muito aqui eu vou falar para você cara você vai estar muito 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 bem assistido no 1.0 bom para andar e que gasta pouco se essa é a tua leitura câmbio automático Tiptronic é de sua disposição aqui direção elétrica assistida o que a gente também não tinha nas plataformas anteriores a Volkswagen incorporou na sua evolução esse aqui é 2018 o melhor tá contigo aqui a gente fala de 70 e 70 70 mil km 74 e 900 de preço tá aí ó gostou chama aí 3838 3000 vamos lá a gente falou que tinha mais novidade tem mais Japão e ó o festival não começou mas peraí já que nós estamos falando de alemão vamos seguir ali porque se alguém reclamou que só tinha a prata e a branca agora temos mais duas azul esse aqui qual que é o azul eu nunca eu nunca lembro a cor desse é o azul cósmico é top e o vermelho aqui Mercúrio mas antes já que eu tô falando de Volkswagen que eu tô falando de alemão eu vou nesse aqui cara também abaixo de 50k aqui é um 2014 olha isso que carro maravilhoso esse aqui é um Fox 1.6 na mesma no mesmo setup aquela mesma linha de motores lá na casa dos seus 106 cavalinhos de potência 14 quilos de torque anda muito gasta pouco máscara negra frente farol auxiliar 15 polegadas nas rodas repetidor de seta nos retrovisores e olha que legal a Volkswagen aqui já embarca um sistema com conectividade ao seu celular já traz aqui direção elétrica assistida transmissão mecânica duplo airbag eu gosto muito cara fala assim ah eu tô procurando um carro compacto um smart car um carro urbano mas ó aqui te entrega muito é urbano mas você pode pôr na pista que os MSIs aqui ó os motores 1.6 toda essa geração cara toda a geração dos motores Volkswagen de 1.6 litros desde a época dos apesão velho não vai te deixar na mão quer ouvir o melhor quilometragem e preço fala aí Rogerinho Tiagão aqui é impressionante aqui é 59 mil km original tá aí ó 59 mil km original Tiagão você gostou então já sabe faz a conta 38 38 3 mil pega aí 2014 nós estamos em 23 19 anos não chega a 7 mil é isso aí não chega a 7 mil por ano você gostou chama aí não demora 44 900 apenas tá aí ó trouxemos um pouco de tudo e agora a gente fecha o grid com mais duas versões uma 21 a última disponível a você que procura no azul essa é de acesso Tiagão cósmico essa é uma LX LX mas só como é que é de acesso já vai trazer rodas de liga as barras no teto toda essa multifunção essa é a configuração de um produto Honda eu adoro isso cara acho muito legal olha a interna mas cara de acesso já é automática já é o CVT já tem multimídia de 5 já tem conexão com o seu celular já tem espelhamento tem tudo aí pra você fala aí Rogerinho tem tudo não falta nada Tiagão aqui a gente fala de R$ 97,900 Tiagão R$ 97,000 R$ 28,000 R$ 28,000 é nova Tiagão vamos agora pra uma 2019 qual versão? aqui é uma EX Tiagão tá aí EX a versão intermediária tá galera o que a gente vai mudar nas configurações? nada Tiagão aqui é uma EXL como é que é mano? aqui é uma EXL EXL é topo EX a branca e a prata aqui a gente fala de uma EXL EXL já muda tudo porque eu tenho 6 bolsas de airbag nativas eu tenho espelhamento do seu celular nativo eu tenho ar-condicionado digital e os bancos em couro também cara top demais hein vamos lá Rogério o melhor sempre tá contigo irmão tá lindo velho vermelho mercúrio top Tiagão aqui a gente fala de R$ 58,000 R$ 58,000 R$ 58,000 R$ 58,000 R$ 93,900 Tiagão R$ 93,900 R$ 93,900 vem pra cá vem fazer negócio todas as marcas Tiagão a gente pega toda marca todo ano todo KM a gente vai fazer boa negociação boa avaliação traz seu carro ó queria só reforçar uma parada né começo do ano chega e às vezes a gente fica com aquela dúvida Rogério será que é hora de trocar meu carro mano pô o ano tá começando eu vou ter tudo aqueles is que a gente falou IPVA IPTU IPVA do meu carro atual os IPTUs todos não Tiagão é vou ter não por quê IPVA não aqui não paga aqui não tem vamos seguir essa linha de raciocínio do Rogério aqui você não paga o IPVA seja no zero nessa configuração que a gente falou do City tanto o Sedan quanto o Hatch e seja do blindadaço ali nós vamos entregar com tudo pronto é isso aí aí vem aquela pergunta assim pô mas e quem tá no momento dessas renovações desses ciclos muita gente no canal essa semana me perguntou cara deixou e o campo aqui dos comentários eu acho que é válido pra isso falou pô Tiagão mas mano eu quero atualizar meu patrimônio você sempre fala de não depreciar mas pô eu tô naquele dilema interno aqui na família será que não é o momento de eu me capitalizar pra depois trocar ou se eu tô precisando de grana eu preciso de grana eu posso refinanciar o meu carro junto a alguns agentes financeiros aí eu tava hoje batendo papo com o seu Luiz falei seu Luiz qual é a taxa que nós temos aqui hoje nativa na loja ele falou cara a partir de 1,88 quando você utiliza o seu capital pra se recapitalizar o seu carro tem taxa menor mas é pro seminovo seminovo tem dependendo do score tem então olha isso porque eu consultei os agentes financeiros que te recapitalizam sabe quanto custa pra eu recapitalizar o meu atual carro eu continuo o carro antigo vou dar um chute 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 confesso que é chute 2,80 não existe isso 4,50 4,50 quase impérsimo pessoal né mas é porque quase taxa de impérsimo é isso entrega a grana do carro você aliena o seu próprio carro se descapitaliza o seu carro perde aquele poder no ano que vem e o que eu tô propondo aqui é uma conta diferente é que você tem essa taxa a partir de 1,89 lá sim que você tenha menos da metade do juros sobre juros sim e que você atualize o teu patrimônio porque se você troca o seu carro que por exemplo era um 2015 por um 2019 sim aquela grana do seu carro que você ia usar pra colocar essas contas em dia você pode utilizar da mesma forma porque você pode aqui fazer 10, 20, 30, 40, 50 60, 70% ou até 100% do seu carro na sua conta e se você quiser só vender também a gente faz eles estão só comprando mas eu ainda acredito aqui tem troca com troco que a importância de você atualizar o teu patrimônio seja muito relevante nesse momento então queria te convidar aqui pra um insight um pensamento diferente e pra uma consulta até porque a consulta ela é grátis certo? vem o prazer de atender nosso cliente a gente tem todo o prazer pode vir pra cá toma um café com a gente conversa senta e expõe a tua necessidade do que a gente puder auxiliá-los eu preciso de uma grana pra investir cliente minha precisava de um dinheiro pra investir na empresinha dela Tiagão fez uma troca troca um troco deu um amp no carro e ainda investiu na empresa Tiagão maravilhoso essa era a linha que eu queria chegar eu acho que todo o ano uniu as duas coisas e todo o ano talvez a gente devesse começar o ano com essa linha de pensamento né de se recapitalizar de atualizar o teu patrimônio e não abrir mão da progressão isso aí de não abrir mão da progressão e não da regressão às vezes quando você vai alocar o seu dinheiro em um agente financeiro pra ele tanto faz se o seu patrimônio vai ter liquidez ou não se você vai ter liquidez ou não eu acho que essa conta aqui fica mais leve então vem fazê-la vem conhecer vem talvez mudar esse mindset aí e começar o ano com o pé no porão lembra tudo que a gente anunciou o pé lá embaixo é pronta entrega é pronta entrega os modelos da linha 23 que não estão blindados também existe a possibilidade de que você compre modelo zero com preço antigo sim sim tem alguma coisa do estoque tem alguma coisa pouca coisa mas tem então tem que correr vem pra cá se demorar vai ficar sem impressionante temos ainda três ou quatro porque o colega tava negociando ali três ou quatro modelo de hrv com preço antigo aí é demais e aí preço antigo pode rodar pode rodar que não vai achar melhor não rodar não roda vai gastar gasolina vem pra cá que a gente vai fazer um negócio bacana e quer pagar pra ver traz uma proposta que você já tem que nós vamos cobrir fechou? gastão vidigal gastão vidigal 2351 38383000 tá aparecendo na tela pra você e esse é o whatsapp também 24 por 7 à sua disposição vira a chave da sua vida hoje valeu vem bom 2023 bora 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 Obrigado.